Seus trabalhos sempre se caracterizaram pelos dois atacantes que você utiliza sempre fazerem bastantes gols e conseguirem se sair bem nessa questão. Só que não tem sido, até o momento, com os atacantes que você está utilizando. Dito isso, você tem um atacante que até quando mudou o foco por ter jogado em uma outra categoria foi muito bem e fez um golaço, que foi o Luca. Eu queria que você falasse por que esse jogador ainda não teve oportunidade com você, visto que os atacantes ainda não engrenaram os que você utilizou. Não, todos vão ter oportunidades, hoje não ingresou ele, mas também porque às vezes tem troca, você pode ter na cabeça que vai fazer esta troca ou outra e depois o jogo acontece, entende? Eu achava que já depois de pegar o cartão, Carlos também havia tenido dois faltas onde estava o limite e precisávamos trocar aí, ir com algo mais profundo como Wanderson, então já tem dois trocas e depois terminamos a última que foi a de Alan. E ficamos com os dois delanteros. Não trocamos quase nada, porque não tínhamos o quê e também ter uma troca que falei que já estava predeterminada, caso evitado para que chegue bem ao jogo de terça. Então, tudo isso te vai dando limitações, entende? Não é um jogo normal o que está acontecendo. Por isso falo, não é uma excusa, tem que ganhar, sempre, mas se falamos do futebol, a verdade é essa, que tenha alguma troca que tem que fazer, sem importar como vai o resultado, porque também poderíamos ir por frente, por frente, neste jogo e fazer troca para manter o resultado, entende? E não, não, não digo assim, tivemos que ir para buscar igual, então, não é falar de um nome particular, também, se acho que tem condição, caso de Lucas, mas estamos falando de um jogo da sub-20 com um jogo da primeira divisão, entende? Então, vamos trabalhar com todos, todos estão tendo possibilidades, chegou Mateus, também participou Lara, vão ter todos participação, seguramente, mas não é um caso puntual, sino um partido puntual, entende? Já não, 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 não tínhamos mais que ser, e por isso falo que, às vezes, toma a decisão que Hajo é a correta, porque eu não queria correr o risco como invitado, a verdade, entende? Do início assim, depois, dar minutos, era colocar a Hugo ou colocar a Busto, e foi já aí, por isso, já estava em cabeça e falado com a comissão que ia acontecer isso, mas depois, tivemos que gerar um dibujo diferente, onde saímos...